Olá meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão meus amores? Iniciando aqui o nosso vídeo com as previsões para a semana, para os signos um pouquinho só atrasado, então as nossas previsões vai ser da segunda até o sábado, tá? Porque eu estou gravando na segunda-feira, me atrasei completamente, né gente? Não consegui gravar o vídeo, mas antes tarde do que nunca, tá bom? Então, antes de iniciar as nossas tirares, meus amores, eu gostaria de fazer um convite para vocês me sigam nas minhas redes sociais, se inscrevam no canal, acionem o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo e live que é iniciada aqui no nosso canal, deixa seu curtir aqui no vídeo, por favor, dessa maneira a gente começa a se comunicar, a plataforma entende que esse vídeo é de valia, ele começa a repassar para novas pessoas e fora vocês que começam a receber sempre a notificação dos vídeos, pois a plataforma entende que você gostou do meu conteúdo, tá bom? Então, vamos fazer essa troca aí, tá? Para a gente, para dar aquela fortalecida no canal e dar aquele gás para continuar trabalhando, tá bom? Então, meus amores, sem mais delongas, vamos iniciar aqui com a carta da semana, né? A energia da semana, opa, 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 tá? Vamos iniciar a nossa energia da semana, vamos ver como é que vamos estar vibrando aqui. E aí Então, vamos ver aqui. A energia do indo com a correnteza. Meus amores, essa energia aqui, ela fala muito da gente estar... Sabe quando a gente está lendo de que as coisas, elas vão seguir o seu percurso natural das coisas, que independente se a gente fique forçando a barra, não sei o quê, a gente tem aquela... A gente não precisa forçar a barra do que as coisas que a gente quer. É aquela carta do... Quando a gente está pleno, quando a gente está consciente das coisas, a gente simplesmente deixa as coisas fluírem, tá? Então, deixa a vida fluir, deixa as coisas acontecerem da melhor maneira possível. Aqui é aquela coisa assim, né? Que fala pra gente. Dando certo ou errado, né? Tipo da maneira com que vocês querem ou do que vocês não querem, as coisas elas vão vibrar da mesma forma. Então, não adianta vocês tripudiarem, brigarem, sabe? Não adianta. Não adianta, porque por N maneiras, a vida já tem o seu fluxo. E a gente tem que ter muita fé, muitas vezes, pra acreditar. E muitas vezes a gente fica tanto, sabe, querendo forçar uma situação e fazendo isso aqui, que a gente acaba indo contra a natureza das coisas. Então, nessa semana, não se preocupem tanto, tá? Eu vou até usar esse conselho aqui pra mim, meus amores. Porque eu tô aqui com um negócio na minha cabeça. Então, eu vou deixar as coisas acontecerem. Deixa. Deixa que o tempo, deixa que as coisas, elas acontecem da melhor forma possível. Por muitas vezes a gente quer ver a resolução das coisas, a gente quer buscar entender algumas coisas e que às vezes não é o tempo pra gente entender. Então, a gente tem que ter a sabedoria de esperar as coisas acontecerem no momento que elas têm que acontecer. acontecer. Então, há uma semana aí pra gente trabalhar bastante na paz, na tranquilidade, nas coisas acontecerem, na maneira com que tem que acontecer. Então, vai. Vai vivendo. Sabe, Martinho da Vila? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa. Deixa que as coisas, elas vão pro caminho que elas têm que ser e aí tudo fica bem, tá bom? Boa semana pra vocês, meus amores. E vamos agora aqui, né, com a carta para os aniversariantes, né? Vocês que aniversariam do dia 4 ao dia 9 de setembro, 9 de outubro de 2021. Então, vamos lá? E, meus amores, pra vocês aqui do aniversário, né, carta de aniversariante, a carta da luta. Amados, novo ciclo aí de vocês batalharem pro que vocês querem. Nade de baixar a cabeça aí pra coisas desnecessárias, sabe? Pra pessoas que acabam falando assim, ah, vocês não conseguem nada, vocês não sei o quê, vocês... Sabe? Não. Vão à luta. Não deixa que nada abale vocês nesse ano novo. As dificuldades, elas vão aparecer? Vão. Vão aparecer. Mas vocês têm que ser aqui, ó, competentes, confiar em vocês, irem pra luta, não mostrar o medo. Apesar que, às vezes, o medo, ele é bom pra, de certa maneira, pra gente poder trabalhar o controle, a gente saber da onde a gente tá, a gente tá fazendo as coisas. Mas, não deixe que o inimigo sinta o seu medo, tá? Então, é um ano novo aí, meus amores, pra vocês lutarem bastante, batalhar as coisas que vocês querem. Ter força, ter coragem. Encarar os problemas de frente. Não se deixar abalar. Por pior que sejam os momentos que vocês podem estar vivendo, tá bom, meus amores? Não se deixem abalar. É muito importante, tá bom? Então, um feliz ano novo pessoal pra vocês, meus amores. E agora sim, hein? Vamos agora para a nossa semana, para os nossos signos de Aristouro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Lembrando, meus amores, escute também seu signo ascendente, seu signo lunar e a sua Vênus, pra que vocês tenham aí uma semana energeticamente bem fechadinha, bem fluida, e vocês aí não passem nenhum perrengue, tá? Então, vamos lá. Vai lá, um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos lá. Iniciando com o signo de Ares. Arianos, carta da casa. Semana aí de estabilidade, de força, de conforto, de acalento. É aquela semaninha aí pra vocês não ficarem usando muito tempo aí pra ficar farreando não, tá, Arianos? É aquela semana pra vocês ficarem calminhos, tranquilinhos, buscarem as coisas que vocês querem, tá? É aquela semana pra, sabe, pra gente ver os nossos laços com a família, sabe? E acalentar, tá? E a carta da casa, meus amores, eu sempre falo e sempre vou frisar. A carta da casa, ela só não remete a casa onde nós moramos, tá? É isso aqui, a nossa carne, tá? Que é a nossa casa e é onde a gente passa a maioria do nosso tempo, que é o nosso serviço. Então, se respeitem, respeite o ambiente de trabalho que vocês têm e respeitem a família de vocês, tá bom? Semana abençoada pra vocês. Vamos para o segundo de touro. Taurinos, carta da montanha. Semana aí pra vocês manterem o foco nos seus objetivos, o foco nas coisas que vocês querem, aonde vocês querem chegar. É de muita valia, touro, que você preste atenção em tudo que vocês andam fazendo, né? O caminho que vocês vêm percorrendo. Nada de se deixar abalar, nada de fraquejar mediante as dificuldades, não. Então, é o momento de vocês trabalharem bastante as coisas que vocês querem na vida de vocês. E assim, trabalha e foca onde vocês querem ir. Mas o foco principal não é na ponta onde você quer chegar. É na trajetória que vocês vão fazer. Porque um passo errado, vocês podem colocar tudo a perder. Então, curtam a trajetória, curtam os momentos, curtam a trilha que vocês estão fazendo, curtam o que vocês forem fazer na vida de vocês. Porque quando vocês chegarem lá em cima, a recompensa lá vem. E a recompensa vem positivamente. Porque vocês evoluíram, cresceram, prestaram atenção, não se abateram, não ficaram se preocupando com o que as pessoas foram falando pra vocês, tá? Isso, meus amores, em tudo, tá? Na parte do amor, na parte profissional, com a família. Por muitas vezes a gente passa por alguns perrengos com a família aí, tentando mostrar a nossa capacidade pras pessoas que a gente vive. Então, foco, tá? Semana de foco. E nada de colocar obstáculos onde não tem, tá? Porque é aquela coisa, ai, não posso fazer tal coisa porque tal coisa vai acontecer. Nada de colocar obstáculo onde não existe, tá? Sejam coerentes. Semana abençoada pra vocês. Vamos para o signo de gêmeos. Geminianos, carta dos peixes. Semana aí de bastante fartura pra vocês. Sorte, aprofundamento de situações, aprofundamento das realizações que vocês querem. É o momento aí de vocês trabalharem aplicações do dinheiro de vocês, os bens materiais. O peixe, ele remete muito à parte, eu considero pela parte muito material, tá? Porque é uma carta de abundância, é uma carta de prosperidade. Então, tudo que vocês querem aí, tipo, de sorte, a carta dos peixes, ela pode trazer pra vocês, tá? Então, é uma semana de muita fertilidade, de muitas ideias, sabe? Às vezes rolando na sua cabeça. Então, se aprofunde nas ideias que apareceram no meio da semana. E se vocês gostam, faz uma fezinha no jogo que a energia de vocês tá muito boa. Tá começando a chover. Então, vamos agora para o signo de câncer. Câncerianos, carta da carta. Semana de muita comunicação aí em câncer. Pode aparecer convite pra vocês essa semana, muita comunicação, as coisas acontecendo. De repente, alguma resposta que vocês estavam criando de alguma coisa, câncer, pode aparecer nessa semana. Então, fique esperto aí com suas redes sociais, com seus meios de comunicação, com WhatsApp. Pra que vocês não percam o fio da meada, tá? E é aquela semana, meus amores, de vocês não deixarem nada travado aqui, não. Fala. Tá? Exponha suas ideias. Fala o que vocês querem falar, mas sejam claros. E assim, gente, cuidado. Porque nós estamos aí no Mercúrio Retrógrado em Libra, tá? Então, a comunicação tá a coisa mais difícil. Não precisa ter noção, gente, a comunicação tá tão ruim, mas tão ruim, esse Mercúrio Retrógrado, que até o WhatsApp, o Facebook e o Instagram caíram hoje, segunda-feira, tá? Então, Mercúrio Retrógrado tá que tá daquele jeito. Então, assim, as pessoas se comunicam por esses três meios, né? Não caiu o Telegram. Mas, aquela coisa, se faça claro, se faça entender, tá? Nada de falar as meias linhas, não. Fala o que vocês têm que falar e pronto. Sabe? Não tenha medo. Não tenham medo, tá bom? Semana abençoada pra vocês. Vamos para o signo de Leão. Leoninos, carta da cegonha. Semana aí de mudanças, de coisas positivas acontecendo na sua vida, de surpresas, de presentes. Aquela energia positiva, né? Que a cegonha vem trazendo. Então, é aquele momento de vocês vibrarem no novo, vibrarem nas mudanças que vocês querem na vida de vocês. É aquela semana de vocês saberem que tem um campo energético muito positivo chegando pra vocês. Então, é aquela coisa. Nada de se deixar abalar, nada de, sabe, tipo, não, tá? É a semaninha pra vocês verem as coisas positivas na vida de vocês e as mudanças que vão acontecer, tá? Às vezes, pra vocês aí que estão procurando uma mudança de casa, não sei o que, pode ser que vocês se mudem de casa. De repente, se vocês querem aí uma mudança de trabalho, pode parecer uma mudança de trabalho. Então, é uma semana muito positiva pra vocês, tá bom, Leão? Aproveita. Vamos para o signo de Virgem. Virginianos, carta dos livros. Semana aí de conhecimentos, né? De vocês se aprofundarem nas questões que vocês querem. É uma semana muito focada no trabalho, sabe? Nas resoluções de problemas, de vocês estarem pensando muito nas partes de resolução das coisas. Então, é aquela semana onde problemas jurídicos, questões, sabe, que vocês têm que mexer, se aprofundar, são questões que vão sair pra vocês, tá, Virgem? Então, é uma semana muito positiva pra isso. Os livros também, eles trazem, Virgem, pra vocês não ficarem falando muito da vida de vocês, tá? É aquela coisa, nada de ficar falando, comentando da vida que vocês têm, do que aconteceu. É aquela semana assim, ó, deixa as coisas acontecerem. E aí depois você fala, tá? Então, assim, se aprofunde nas coisas, se aprofunde nas questões. E como eu sempre falo, né, os livros é o conhecimento. Então, às vezes, iniciar a ler um bom livro, iniciar uma boa leitura, ou começar a conversar com os livros vivos, né, que são as pessoas, são mais antigas, pra vocês obterem mais conhecimento das coisas que vocês precisam, tá bom? Então, uma semana bem abençoada pra vocês. Vamos para o signo de Libra. Librianos, Carta da Árvore, semana de colheita, né, de vocês receberem as coisas que vocês plantaram aí nesses últimos tempos, né, é aquela semaninha de vocês terem paciência, retomarem as raízes que vocês têm e esperarem os frutos chegarem. Sempre como eu falo, né, quando a gente fala de frutos, a gente fala de frutos positivos e negativos, né, porque nem todo mundo planta 100% coisas boas. Eu não planto 100% coisas boas. Então, porque nós somos humanos, né, nós erramos. Então, o nível da nossa colheita vai ser o nível de tudo que a gente plantou na nossa vida. Então, não fique aí tripudiando porque, de repente, as coisas começam a ficar mais difíceis, não, porque a gente tem que ser consciente de que as coisas, elas acontecem da maneira com que a gente vai tratando as coisas mesmo, tá? Então, tenha paciência, tenha foco, se cuida, seja generoso para que vocês aí consigam ter uma nova colheita mais positiva do que essa que vai vir para vocês, tá bom? Semana abençoada para vocês. Vamos para o signo de escorpião. Escorpianos, carta da chave. Semana aqui para vocês tomarem algumas atitudes na vida de vocês. Nada de deixar as coisas paradas, né? Porta fechada, janela fechada, nada disso. Bora ter ação. Bora colocar a sua vida para andar. Você tem a chave da sua vida nas suas mãos, escorpiano. Você vai ficar parado esperando o quê? Me fala para a Pri. Vai ficar esperando o quê? Não tem nada para esperar. Nada para esperar. Tem que fazer as coisas acontecerem na vida de vocês. Sabe, às vezes a gente está vibrando tanto nas mesmas coisas que a gente não se dá conta de que as coisas, elas não vão se movimentar enquanto a gente não mudar as nossas ideias, as nossas concepções. Se a gente não fizer essas alterações que a gente precisa fazer na nossa vida, meus amores, a gente vai ficar travado para sempre. Então, é aquela coisa. Faz o giro. Muda a sua vida. Muda as suas ações. Muda o seu pensamento. Se abre para o novo. Ah, mas todas as portas para mim estão fechadas. Presta atenção que tem alguma janela que está entreaberta e você tem a chave dela para você entrar. Então, bora entrar. Tá bom? Semana abençoada para vocês, escorpianos. Vamos para o seguinte, sagitário. Sagitarianos, carta do sol. Semana aí de muita sorte, de vitalidade. Nossa Senhora, a carta do tudo de bom, né? Aquela carta da sorte, sabe? Então, os problemas que você, de certa maneira, viu que não tinha solução, putz, gula, vai ter solução sim. Acredite. Acredita que vai dar bom. Aquela coisa, vocês querem fazer uma fezinha no jogo? Posso que vocês podem ganhar. Vocês querem resolver o problema do serviço que você assinou? Isso aqui não vai resolver. Vai resolver. Vocês querem começar o namoro? Vai namorar. Estão comendo de alguma coisa? Vai decorar. É aquela semana, sabe quando você começa a ver tudo muito claro na sua frente? Então, aproveita essa energia, hein, sagitário. Não vai engrupir nada, não. Aproveita. Tá bom? Vamos para o signo de Capricórnio. Capricornianos, carta das flores, né? Semana aí de surpresas, de conquistas, né? É aquela semana onde você vai estar radiante, Capricornianos e Capricornianas. Tudo de bom pode acontecer para vocês aí nessa semana. Então, é aquela semaninha para vocês vibrarem na paz, no amor, no carinho, na surpresa, no acalento, sabe? Receber presentes, receber surpresas, receber cantadas. de repente, coisas novas do seu serviço, né? Alguma surpresa, algum aumento, alguma promoção. Então, é uma carta muito positiva, tá? E fora que a carta da paixão, né? Então, pode ser que apareça alguém apaixonado por vocês ou vocês se apaixonem por alguém aí e resolvam fazer alguma surpresa. Tá bom? Semana abençoada para vocês, Capricórnio. Vamos para o signo de Aquário. Aquarianos, carta do navio. Semana de mudanças é para vocês, hein? Aquela semaninha aí para vocês verem as coisas novas que vocês querem na vida de vocês e colocar em ação. É uma semana onde mudanças muito grandes, assim, irão acontecer e vocês têm que estar aqui, ó, de peito aberto para receber. Então, vibra na mudança, né? É aquela coisa. A gente também tem que se ajudar, né? A gente tem que ir para o lado positivo das mudanças da nossa vida. Não dá para se acovardar sempre. E quando sai a carta do navio a carta do navio ela fala Ô, coragem! Estou te trazendo coisas novas na sua vida. Então, agora você vai, tá? E quando a gente fala coisas novas pode ser até uma pessoa que está chegando na sua vida aí para dar aquela mexida na sua vida, Aquariano. Então, aproveita, tá bom? Não desperdiça essa energia, não. E vamos encerrando com o signo de peixes. Piscininha nos cartas da dama. Uma semana aí para vocês não serem racionais, serem mais emotivos, sabe? Levar as coisas mais, sabe? Na calmaria, com delicadeza, não no ferro e fogo, sabe? Sejam pacientes. É muito importante ter a paciência. a carta da dama lá fala para a gente prestar atenção na maneira com que a gente fala, para a gente não ser muito bruto. Porém, a gente saber é aquela coisa, né? Do bate e assopra. Por quê? Porque às vezes a gente precisa ser duro e a mulher, muitas vezes, ela precisa ser dura para mostrar que ela está aqui, né? Que ela, né? Eu sou capaz de fazer. Então, prestem um pouquinho de atenção para vocês não serem tão duros com as coisas que vocês falam. Prestem bastante muita atenção, peixes, nas suas intuições, tá? Semana aí de muita intuição e assim, aquela semana de vocês se sentirem valorizados. Então, nada de vocês se desvalorizarem. Saibam o quanto importante vocês são, tá? O quanto importante as coisas que vocês querem para a vida de vocês acontecem, tá? É muito importante isso, tá bom? Semana abençoada para vocês. E é isso, meus amores. Vamos ficando por aqui. Agradeço para quem ficou comigo. Não se esqueça, hoje tem live às 21h30. lá no Quanta Besteira aqui no canal da Priscila Holística. Então, é perguntas gratuitas, né? Até duas perguntas gratuitas. A terceira pergunta é R$5,00 pelo Pix. Então, é só mandar lá. E assim, se você quiser uma pergunta muito importante, né? Tipo, se vocês querem passar a pergunta, é R$10,00. Então, vale a pena, tá bom? E é respondida na hora. Não é nada gravado. Então, meus amores, fiquem com Deus, que o Apai do céu proteja e Santa Sara cubra sempre. Semana abençoada e opi, tchau. Tchau, tchau.